Música Abertura Quebrado, show que Quantas vezes vim Tem sangra e bronque Quantas vezes vim Hoje tem febre, eu vou cê Quantas vezes vim Na BR o convoy de vagabundo Quantas vezes vim O som do sub, deixando os cabrito surdo Os três dedos do chão, os quebra-mola passa mal No som, o repertório recognise um rap nacional Quantas vezes vim A vizinha lá, os gritos charopando Quantas vezes vim Invejoso da cidade, se rasgando Rola, rola quem vem e negou A vida é pra curtir, eu sei, o tempo é curto Hoje a noite é nossa, bebida e mulher quente Os comédia tão em casa, assistindo tela quente De farol apagado, o som trincando E quem vê de longe diz que é Carro de malas, as carretas sempre andando no destaque Vagava só de 18 quilates, a vida é muito curta Sucesso é passageiro, amigo é ilusão Mulher é dinheiro, junto com a suspensão Sempre no top de linha A praça é o cenário que as cachorras perdem a linha A rua me chama de madrugada O sol nascer mais cedo e não dá nada E é daquele jeito, com os moleque na praça Red label na taça, logo os polícia em braça Os carros se arrastando me inspiram Nascer mais um, vagabundo na pista Devagar bebida, da clube louco, pode giz Quantas vezes vi, moleque feliz Num tempo tão que prove que no fim não acaba em nove Sexta-feira, quatro cem às onze, dinheiro e é bom Quantas vezes vi, minhas espinas Meus prazeres, minha rotina, minha vida Minha lombra, cor de vinho, adrenalina Quantas vezes vi, giroflex e capau E olha lá quem vem, pelo sábio contra os vermes Mais de cem Moleque do gueto, diário 17 Na BR, Pirinite, Piriguete Às vezes serve, polícia me persegue Esse ali tá errado Pagou pro favelado Gambé é indignado Segura a pulsação, porque o Zopala tá em febre Assume a posição, que maloqueiro atua em série Quantas vezes vi os cara preto a te acordar Quantas vezes vi a noite, o dia sim pra nós virar Quantas vezes vi, jovem e com som Quantas vezes vi, minha quebra do show Quantas vezes vi, aqui tem sangue e punk Quantas vezes vi, hoje tem velho doce Quantas vezes vi, jovem e com som Quantas vezes vi, minha quebra do show Quantas vezes vi, aqui tem sangue e punk Quantas vezes vi, hoje tem velho doce 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri